Uma equipe do Corpo de Bombeiros atuou em uma ocorrência de parto de emergência no bairro Azteca, em Governador Valadares, durante o deslocamento para a unidade hospitalar. A mulher entrou em trabalho de parto, próximo à Ponte do São Ramon. Nesse momento, os militares pararam e prestaram assistência ao parto, que ocorreu com sucesso. Em seguida, o deslocamento foi retomado até o hospital municipal, onde a mãe e o recém-nascido permaneceram sob cuidados médicos. A gente aproveita para parabenizar a equipe de militares. Não estou em condições de falar o nome deles, Felipe, mas deixa aí a nossa menção a todos eles. O comando certamente sabe quem são esses militares do 6º Batalhão de Bombeiros Militar, aqui em Valadares. E, naturalmente, aquela menção honrosa lá na ficha deles. Ah, é o elogio. Constar pelo menos o elogio lá. Bonita imagem.